Rios faz 1x0 para o Vasco Olha a Bobiade, um gol Vão Moisés Vão do Palmeiras Com uma discreta campanhota Mas pra comemorar demais Apertou a saída o Palmeiras Já mostrou alguma dificuldade No lance anterior ao Atlético Se nos primeiros momentos O Atlético acelerou Depois do Palmeiras apertou Vai registrar Moisés Menção de bater pro gol Mas achou bem o Patrick pela direita Cruzamento, passou pelo Luan Ele pega o rebote e manda pro gol Goal Luan Gol do Atlético O Everton até conseguiu pegar a bola do Galdezan e que era difícil Mas ninguém do Palmeiras chegou no rebote O Luan que não para de correr um instante Veja como ele tá ligado, ele tá aqui na meia lua Boa jogada de céu, Elisson Parte o Bruno Bateu pro gol Goal Bruno Henrique Numa espetacular cobrança de falta Gol do Palmeiras O Terence resolveu botar na área E Elias dominou Atrás dele O Antônio Carlos Bateu o Tchara Gol E um golaço Tchara Gol Do Atlético Do banco de Gazão O Atlético pressiona o quarto hábito Bola pra dentro da grande área Demerson E o gol Bruno Henrique Pro gol Gol do Palmeiras Bruno Henrique Vira Herói do Palmeiras No domingo Dá-lhe o erro A bola sobrou pro Moisés Noooooooool A bola pra direita Pra Patrick Do jeito que veio Faz o cruzamento pra Luan Veio o toque do Galdezan O Terremoto Gol do Akat Gol do Akat Gol do Akat Luan Aos seis minutos do segundo tempo Torcedor do Galo Come a mora O Bruno Pé direito na bola Correu Bateu Gol Laço Gol do Akat Do marcador Por todos os anos Mais um gol de cabeça Aro a zero Início de jogo, você curtindo o futebol Batou em todo o Brasil Bora com a espadação GOOOOOOOL Do Palmeiras Que felicidade A divorista Camisa da Rê Ô Juninho O que você fez meu filho O que você fez Meu filho O Juninho tentou sair jogando Feito uma papada sem danada Perdeu para o Moidai O Moidai Dominou Ficou livre Numa copeira Do Juninho E tocou para o fundo No gol do Atlético Moidai 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 Sai E tomou amarelo Foi brincar com a câmera Tomou amarelo É uma visão décima do time do Atlético Ele viu na frente para o Patrick O Patrick vai chegando Vai cruzar na boca No gol Bora tocar no gol Tocou no gol Tocou no gol O gol do Atlético É de Luan Carida 20 E o gol do Atlético Estava sendo desenhado Nós estávamos cantando Cantando O Atlético está chegando Está chegando Está chegando Está chegando E chegou Pegue o cruzamento Agora a tocada para o gol O Everton E rebateu Luan Atento da pequenada Jogou para o fundo do gol Empata o Atlético Palmeira Azul Atlético Mineiro E agora o Everton Para toda Bruno Henrique Partiu Bateu Gol 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 E o perdeu E a felicidade E a felicidade E que colapso do Bruno Henrique! Que colapso! Que colapso do Bruno Henrique! Uma falta perfeita! Uma cobrança de falta na Quistral! Ele tomou uma divina distância, deu os passos para trás, lembrando o Cristiano Ronaldo! Aí jogou no ângulo, no canto direito alto, na cabeça, no canto direito alto do Vitor! Vai tentar cruzar, buscou, buscou, a grande alaterraza, enxará, roubou, bateu, é gol! GOOOOOOOL! 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 Eu poderia chegar no final e venho no milagre, no milagre, a bola levantada para a área, desviada, eu pensei que era o Willian, não, era Bruno Henrique, Bruno Henrique, chegou e tocou de cabeça para o fundo do mundo atlético, para matar o jogo e me emocionar. Eu me emociono, eu me emociono, eu me emociono com a torcida do Verdão, Bruno Henrique, Bruno Henrique, o herói da tarde, Palmeiras 3, Atlético-Veneiro 2 e agora vitória. Para toda a gente alfeverde. Asco da Gama, um grêmio zero. Olha a fala do Juninho, atenção, gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras, uma falha lamentável. Aos dois minutos, primeiro tempo, mais uma falha. Coitado do Juninho, coitado dele. Moisés, tocou para o fundo do gol, na saída do Vitor, que nada podia fazer. O Vitor, o capitão da equipe, do Galo. Pé de calma, incentiva os seus companheiros, mas que forma terrível de se começar uma partida tão importante quanto esta. Para o Patrick, vai cruzar, cruzou para a área, olha o gol, soltou, voltou, bateu e a gol. Gol! 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 Galo, Luan, 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 no reporte do goleiro, Luan, manda para o fundo do gol. E empata o jogo aqui no campo do Palmeiras. Seis minutos do segundo tempo. Luan, menino maluquinho. Um para o Palmeiras. Amarelo para o Luan. Um para o Galo. Marcos Rocha, Bruno Henrique, colocou e gol! Gol do Palmeiras! Bruno Henrique! De falta! Aí não dá para o goleiro, ela toca lá no... Onde a coruja dorme. E foi para o fundo da rede, para o fundo do gol. Trinta do segundo, uma demora danada para bater a falta. Substituição. Depois o cara vai lá e acerta, acerta uma cobrança dessa. Dois para o Palmeiras. Um para o Galo. Cláudio Mezé. Girou para bater, ajeitada, tchará, bateu, golaço! Golaço! Gol! Golaço! Gol! 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 Gol maravilhoso! Espetacular! Colocadamente, mas com força também! Com grande visão de Tchará Há pouco o Cadu Doné alertava Sábio Garo não devolve E devolveu com um belíssimo gol Com um gol pra entrar na história do Allianz Parque Tchará Trinta e seis minutos no segundo tempo Tudo igual Jogo de quatro gols Dois para o Galo Dois para o Palmeiras Rubens Júnior O colombiano já tirou o destino Falta cobrada pelo Palmeiras Olha a cabeçada, não, tira esta bola Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Incrível, senhores Incrível como acontece E como o Galo ainda consegue tomar um gol desse Aos quarenta e nove, quase cinquenta O jogo já ia terminar Lamentam-se os jogadores, claro Claro que sim Torcedor da fé da vida a esta altura Mas o Palmeiras faz o terceiro gol, Cláudio Rezende O combateria que dá um tapa na bola com o pé direito Recua, sai jogando de novo Gabriel para o time do Atlético Solta o jogo para Jorinho Errou de graça para o Moisés E já marca o batalho é gol Gol do Palmeiras Feio E uma Boisais Tenha dez Estão bad da camisa Um presente Basso de Juninho Pensou que ainda jogava com a cabelinha do Palmeiras Eu alertei Estou de frente Obrigou com o pé direito Encara a marcação do Bruno Henrique Empurrou na ponta Boa, bola Patrick cruzou para Lua de cabeça 100 de primeira golfe, ele pegou, largou no rebote, é gol! Luan! Gol! Gol do Galo! Luan! Tem a 27, estampada na camisa! Estava madurinho, madurinho, madurinho! Gol, tem empate no Galo e saiu! Pela direita, Patrick cruzou! Luan, ouve a batida para o gol, defesa espetacular do Everton! E no rebote, Luan sozinho! Sozinho, encheu o pé direito e saiu para o abraço! O Galo empata o jogo, Luan! Faz a festa massa atleticana! 6 minutos e segundo tempo está registrado! Luan! Atlético, um Palmeiras, também um Everton! Pela primeira vez no jogo, não! Não adianta chorar, agora está dormindo no fundo da sua rede! Há um árbitro, Bruno Henrique, pé direito! Gol! Gol! Bruno Henrique tem a 19, estampada na camisa! Um golaço cobrando falta! Caprichosamente a bola ainda tocou na trave direita! Foi correndo praticamente em cima da linha, entrou do outro lado! Bruno Henrique recoloca o Palmeiras na frente! Canta e vibra, canta, 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 canta e vibra a galera verde! O verde no branco, uma paixão incontrolável chamada Paulenas! Bruno Henrique marca! Bruno Henrique marca! Canta galera, canta, canta e quero ouvir! Canta galera, canta e puxa pra canota, levantou, Elias livre na área, dominou, protegeu, agendou, xara, golaço! Gol! Gol! Gol do Galo! Xara tem a 11, estampada na camisa! Jogando pela direita, cruzamento pro Elias, ele dominou, protegeu e esperou a chegada do Xara! Que de frente pro gol, um clapa na bola no ângulo direito de Everton, que pulou e nada pôde fazer! O Galo empata em grande estilo, xara! 35, o segundo tempo tá registrado! Empata de novo o Galo! Palmeiras 2, Atlético também 2, Everton pela segunda vez do jogo! Não adianta chorar, a bola está dormindo no fundo! Última chance pro Palmeiras, levantou pro Deverson, Vitor não foi, Deverson de cabeça pro Deiric, pro Galo é gol! Gol! Do Palmeiras! Bruno Henrique! Pega 19, estampada na camisa! Bruno Henrique marca pro Palmeiras no último lance do jogo! No cruzamento pra além de decisão do Vitor! Deverson desviou de cabeça, Bruno Henrique acompanhou a jogada pelo meio e sozinho! Sozinho com o gol escancarado, meteu a cabeça na bola! Bruno Henrique marca! Canta e vibra, canta e vibra, canta e vibra, galera verde! É o gol da vitória do Palmeiras! Bruno Henrique! No verde e no branco, uma paixão incontrolável chamada Palmeiras! Aos 49, no segundo tempo ele marca! Bruno Henrique de novo, mas tá vendo de cabeça! Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2! Vitor, não adianta chorar, a bola está dormindo! No fundo da sua rede! A emoção do futebol! Bruno Henrique marca! Márcio! Tem um toque com Juninho, valeu Juninho em recuperação do Palmeiras! A batida e o gol é dele! Gol! Gol do Palmeiras! Moisés! O que o Juninho foi fazer? O que o Juninho foi fazer? Entregou a bola pro Moisés fazer na grande área! Tentou ajeitar, tentou o passe! Que momento bizarro do zagueiro Juninho com dois etapas! A primeira Moisés abrou uma... Vai tentar a batida, se livrou da marcação! Que bolão na direita, Patrick! Levantou na boca do gol, uma batida, caldeçando e lua de canhão! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso! Gol! É nosso, é nosso, é do Galo Luan! É nosso, é do Galo Luan! É ter a hora, última emoção! Aqui em Sampa, a reação no começo da etapa final! Galdezane bateu, teve rebote, Luan predestinado com seis jogadores e a etapa! É a final, a reação do Galo! Tá lá dentro! No fundo o gol, Luan guarda! Lutar, lutar, lutar! Com toda a nossa raça pra vencer! Eu estou embriagado de tanta emoção, Galo! Luan empate, incendeia o jogo! Uma paixão que tem nome! Clube Atlético Mineiro! Tá lá dentro, a reação começa em Sampa! E, Palmeiras, aceita que nós vemos! Tá empatado o jogo, um a um, Roberto! Tranquilidade aí, Galo! Perna à direita, batida! Patrô, cabeçando e entra, gol! Gol do Palmeiras! Uma batida de falta do Bruno Henrique, ela bateu no porte, entrou o belo gol do Palmeiras aqui, na lenda Palmeiras! Volta à frente o Palmeiras aqui em Sampa! Uma cobrança de falta, perdi o gol, mas na meia-direita! Ela explodiu no porte direito e morreu lá dentro com trinta etapa e afinal a quem Sampa! E deles era o Palmeiras na frente, o Palmeiras! Dois Palmeiras na trambola, girou, pra boca, ergou, Elis vai pintar, rolou, atrás, tchará! A batida, é golaço! 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 Elis, tchará! É nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso, ele é o tchará, ele é o tchará! O tanque atleticano, que golaço, que batida no ângulo, bateu forte, toma na direita, tchará! Do fundo do gol, tá empatado o jogo! O time do impossível! O galo busca o resultado, coloca lá dentro, tá no fundo do gol! E pelo gol, golaço, tchará! Tá lá dentro, é nosso, é nosso torcedor! Ele mostra o seu cartão de visitas, o gringo coloca lá dentro! Galo, lutar, 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 com toda a nossa reza pra vencer aqui, Galo! Uma paixão que tem nome, é Galo! Tá no fundo do gol! O empate aqui em Sampa, taca fogo no jogo, meu Galo! E Palmeiras aceita que dói menos, dois Palmeiras, dois Galos, Roberto! Levantamento, tem Palmeiras aqui na boca do gol, tentativa do cabeçalho, agora tentando e gol! É deles, que bruxilo! Gol do Palmeiras, que bruxilo do Henrique! O último lance do jogo, Bruno Henrique de cabeça, levantamento na boca do gol, no galo! Tá lá dentro! O Palmeiras chega e coloca no fundo do gol, Bruno Henrique, a vitória palmeirense! Atletico perde a bola, dominou, Moisés bateu! Pro gol! Gol do Palmeiras! Juninho vacila, Moisés! Moisés, o camisadez do time abre o placar do jogo! Vacilada do Juninho da Miga Lua da Grande Era, perdeu pro Moisés, Juninho era o último da defesa! Aí Moisés tirou e o goleiro saiu! Moisés escolheu o canto, escolheu o canto e bate pro fundo do gol! Valência, rede do galo! Moisés, Moisés, no começo do jogo, Moisés, camisadez é bola na rede! Valência, bola na rede! Na marca de dois minutos do primeiro tempo, vacilou o galo! Moisés implacável, mete na rede! Agora no futebol alta, CPN da... ...mirou José o Melisson, levou na direita, abriu na ponta, bela bola pra Patrick, chega na Liga de Fundo, sai cruzamento, na banca do gol, fechou o Galdezani, defendeu o goleiro, voltou pra Luan! Pro gol! Gol! Gol, Atlético! Luan empata o jogo do Palestra Itália! Cruzamento na direita, o Atlético tentou no primeiro toque do gol de Zambi, o Everton faz boa defesa, mas o rebote fica pra Luan, pequena área, livre! Estufa a rede do Palmeiras, Luan, camisa 7, é bola na rede! Atlético! Bola na rede, Luan, camisa 27! O Atlético empata o jogo, na marca de 6,30 do segundo tempo! Sobrou pra você, Cunerão Everton! Agora no futebol, o Palmeiras perigosa, perda à direita, bateu, pro gol! Do Palmeiras! Sabe quem fez aqui no Palestra Itália? Golaço! Acerta uma bomba, coloca lá no cantinho, marca pro time do Palmeiras, Bruno Henrique! Bruno Henrique, golaço do Palmeiras! Coloca o verde, outra vez na frente, que falta, bem batida! Bruno Henrique, no ângulo, gol do verde! Na marca de 31 minutos do segundo tempo do jogo, Bruno Henrique, Bruno Henrique, cabeça 19, a bola na rede! Palmeiras! Bola na rede! Agora no futebol, o globo do rádio! Palmeiras! Dois! Da direita, puxou pra canhota, cruzamento na grande área, Liga, sombrou, marca no pênalti, voltou pela beira, Xará, bateu! Pro gol! Tom Atlético! Golaço do Xará! Galo rapidamente vai para o ataque, responde e marca o gol de empate! Bola na grande área, Liga, essa jeito vem, Xará entra batendo com a perna esquerda na meia, direita, bola passa, pé no goleiro, balança, rede no verde! Tudo igual de novo no palácio da Itália, Xará, camisa 11, é bola na rede! Atlético! Bola na rede! Agora no futebol, o globo do rádio, na batida, bola levantada, na grande área, a deficiência subiu, toma o cone, cabeça pela esquerda, fechou o Bruno Henrique, pro gol! Bola no futebol do palácio da Itália, do palácio da Itália, do palácio da Itália, no último lance do jogo, Bruno Henrique, de novo o Bruno Henrique! Estantes finais da partida, o Palmeiras de novo na frente do placar, cruzamento lá na grande área, desviada, bola de cabeça na saída do Vitor, toque de cabeça que acha o Bruno Henrique livre! Lá pela esquerda, gol aberto, escora, balança, rede no galo, Bruno Henrique, Bruno Henrique, camisa 19, é bola na rede! Palmeiras, bola na rede, gol do verde, pra maior festa da galera do Palmeiras, aqui no palácio da Itália! Sobrou pra você, goleirão Vitor! Agora, 50 minutos, o gol foi aos 49 minutos do segundo tempo! Agora no futebol da CPN Rádio Clube! Palmeiras, 3, Atlético, 2, Gabriel, primeira foto do jogo! De novo a bola pro time do Atlético ali no campo defensivo, tentou o lançamento lá pra trás, olha a bola pintando pro gol! Gol do Palmeiras! Moisés, aos 2 minutos do primeiro tempo, uma bobeada, cochilaram e o cachimbo caiu ali, o Vitor saiu jogando estranho, a defesa do galo não conseguiu dominar e o Moisés meteu a bola de perna esquerda pro fundo das redes, abrindo o marcador no palestra da Itália, logo a Mites! É o Ellison de novo pra Patrick, na direita pintou o cruzamento pra Luan de cabeça, voltou pro Ricardo Oliveira, defendeu, olha o gol! Gol do Galo! Luan, 6 minutos do segundo tempo, empata o jogo, uma jogada em que o Galo pressionava, cruzamento pra dentro da grande área, Luan tentou o cabeceio e ela passou por ele, Ricardo Oliveira concluiu, o goleiro Everton deu rebote, e no rebote tava ligadão, Luan mandou pro fundo das redes, empatando o jogo, Acorreu, bateu a bola pra fora e o gol! Golaço do Palmeiras! Bruno Henrique bateu no canto do goleiro pra fazer o segundo gol, aos 30 minutos do segundo tempo faz o segundo gol do Palmeiras, agora Palmeiras 2! Aí toca a bola pra dentro da grande área, dominou, ajeitou o Elias pra trás pra quem chega batendo o Thiara, e o golaço! Gol! Golaço! Tchará, o colombiano! Uma jogada sensacional do Galo, o Elias dominou, rolou e faz! Tchará, faz meu filho! E o Tchará não quis saber, bateu de perna esquerda, tirando do goleirão do Palmeiras, empatando o jogo em São Paulo! Agora tudo igual, Tchará, empata o jogo pro time do Galo, aos 36 minutos do segundo tempo, Palmeiras 2, Galo também! Estranho, ele que o Teranho, mas o Ricardo Oliveira tava na jogada... Ah, o Teranho, olha o time do Palmeiras chegando à cabeçada! Gol do Palmeiras! Na bola que foi lançada longa pra dentro da grande área, defesa do Galo não cortou e o Bruno Henrique mandou pro fundo das redes, fazendo o terceiro gol do Palmeiras no jogo, o segundo dele! Bruno Henrique, aos 49 minutos, no apagar das luzes, Gomidinho! A entrada da grande área pra Gabriel, Gabriel pra Julinho, Julinho na cabeça do primeiro ciclo apertado, perdeu a bola, vai pintar o gol! Não! Não! Henrique! Gol! Pois é! É do Verdão! Pois é! Pois é! O Zadero, o cochilo! Errou! Entregou mal a bola! Se atrapalhou o companheiro Vitor! O Moisés, esperto, chegou e mandou pro canto direito profundo da rede, no comecinho do primeiro tempo, a dois minutos de partida da etapa inicial, o Palmeiras abriu na carne! Moisés, camisa 10! Moisés, camisa 10! Levanta a torcida palmeirense, olha a festa da torcida que canta e vibra! Festa no Alias Parque! Palmeiras sai na frente do comecinho de jogo! Cochilou a defesa do Atlético! E como diz o meu amigo de fé, meu irmão camarada Osmar Santos, não cochila, não cochila, garotinho, que o cachimbo cai! Cochilou, o cachimbo caiu e a bola tá na rede! E agora, e agora, goleirão Vitor, tira a bola do Arvante, confira o placar, olha lá, do placar do Alias Parque! O seu Edson, ele carrega, tenta levar o time do Atlético, abriu na direita, atenção, boa, bola pro Patrick, cruzou na área, bola pro gol defender, goleiro voltou! Tararite! É novo, Botão! É novo, Botão! Luan é do Atlético Mineiro! Luan põe na rede depois da bola, depois do remoto, na entrada, na pequena área. Arrancada perigosa no ataque do time do Atlético. O Atlético começa esse segundo tempo com muita vontade e foi apertando o time do Palmeiras. Na bola tocada, na entrada da grande área pro Ricardo Oliveira, ele bateu, o poder defendeu, o chute pro gol, voltou de novo. E ali, Luan não perdoou e meteu pro fundo da rede. Luan, camisa 27, aos 6 minutos de partida do segundo tempo. Luan empata pro galo, tudo igual aqui no Allianz Parque, a festa da torcida do Atlético Mineiro, festa da torcida do galo, a bola tá na barreira, goleiro Vitor pela direita, autorizada, a bola pro gol! Tá na rede! Gol! É gol! Gol! Bruno Henrique é do verdeu! Bruno Henrique, na cobrança de falta, ele bateu direto. A bola explodiu do ângulo direito, bateu no poste e foi do outro lado, lado esquerdo, profundo da rede. Bruno Henrique! Tira o grito de gol preço na garganta da torcida palmeirense! Bruno Henrique, magistral na cobrança da falta, na bola parada! Quando tudo está difícil, Bruno Henrique resolve a parada na bola parada! Belo gol, lindo gol, tão bendito, tão aflito, tão bonito torcedor do Brasil! É brasileiro! É brasileiro! Aos 31 minutos de partida da etapa complementar, Palmeiras passa à frente de novo da bola! E olha o Atlético, a bola enfiada na área, Xará vai bater pro gol, bateu! Tá na rede! É gol! Xará! 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 É do Atlético Mineiro! Outra vez marcou com o Meire, a defesa do Palmeiras, torcedor do Brasil! O Xará! Da entrada na área do jeito que veio, ele disparou! Colocou no caminhinho direito do goleiro Everton, sem nenhuma chance pro goleiro do Verdão! E a bola tá na rede! Xará! A camisa 11, aos 36 minutos de partida do segundo tempo, empata de novo! Empata de novo, empata de novo aqui no Allianz Parque! Xará! A bola tá na rede agora! E agora goleiro Everton tira a bola do Barbante, confira! Olha lá no placar do Allianz Parque! Palmeiras 2, Atlético Mineiro também, 1, 2! 48 minutos e 45 segundos, já pra levantada, a cansada da área do bigode, está lá! Bruno Henrique, tá na rede! É gol! Gol! Bruno Henrique de cabeça é do Palmeiras! Bruno Henrique, Bruno Henrique, salva o time do Verdão no empate! No finalzinho do jogo, aos 48 minutos e 50 segundos, perdido dos 49, a bola cruzada na boca do gol! Ele meteu a cabeça, com fé, com vontade, acreditando em a vitória dos que acreditam! Bruno Henrique acreditou e colocou na rede! Olha só, o erro, o galo vai pintar, gol do Palmeiras, entrou, Moisés bateu! Gol! Gol! Do Palmeiras! Moisés! Moisés! Moisés pra fazer o gol, com a camisa do Verdão, deu bobeira demais, bobeira demais a zaga no time do Galo! O Moisés já apertou na marcação, na saída de bala roubou no meio, ficou vendido o Gabriel e o Juninho! Ele ergueu a cabeça na saída do goleiro, o Vitor bateu de perna esquerda, no campo direito, no campo direito do Vitor! Moisés, Moisés pra abrir o placar do jogo pro time do Palmeiras, Moisés, 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 Moisés! Com emoção maior do futebol e essa emoção, Moisés, que você proporciona a torcida do Verdão! Palmeiras abre o placar do jogo, Moisés 1 pro Palmeiras, 0 pro Atlético Mineiro! O detalhe do gol agora é teu, diz aí, diz aí, ô Lucas Herreiro! Da boba, na direita, cabe-ataque, Patrick vem pro cruzamento, bola batida pro gol, sobrou, entrou na boca, no gol, defendeu o goleirão, o Everton voltou, Luan! Gol! Do Galo! Luan! Luan! Numa bola batida pro gol, o goleiro Everton defendeu no meio da pequena área e o Luan entrou! Ele tocou quando o goleiro tava caído pra empatar o jogo pro time do Galo! Luan, 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 na marca de 6 minutos de bola, segundo tempo de jogo! Agora Atlético, Atlético, Atlético Mineiro, um Palmeiras também, um Luan, Luan! Gol, emoção maior do futebol! E essa emoção, Luan, que você proporciona a torcida no Galo! O detalhe do gol é teu, diz aí, diz aí, diz aí, Lucas Herreiro! Campo de esquerdo do Vítor Burri, que partiu, bateu! Golaço! Listo, 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 Listo... Listo! GOLAÇO! Bruno Henrique! Lidlido, lidlido, lidlido! GOLAÇO! Uma pintura de gol! Ele bateu na entrada na grande área e manda no ângulo direito o aparatouco na trave, no travessal e morreu no fundo da rede! Grunengo e Rigue, um golaço! A bola foi solta à frente do Miro Tiburagano, tenta descer. Entrada na grande era, Xará vai fazer um golaço, bateu! Gol! Gol do Galo! Xará! Para fazer um belo gol aqui no Anelos Parque. A bola foi solta ao Antônio Carlos, deu bobeira na marcação de costas. Dominou o Ricardo Oliveira, girou, deu para trás de lado. O Xará vinha sem marcação dentro da área, bateu. Bateu no canto direito do goleiro Everton do Palmeiras. Para empatar o jogo para o Galo. Xará! A bola dá na bochecha, dá na bochecha, dá na bochecha. Direita da rede, morre no fundo do gol. Xará! Palmeiras 2, agora Atlético Mineiro também 2 empatado o jogo. Oh! Gol! E vem Deverson, vem Palmeiras, levanta a moto, na bocola, subiu, tocou o Bruno Henrique. Gol! Do Palmeiras, Bruno Henrique de novo! Gol! Na jogada pela direita, o Deverson ganhou de cabeça na entrada, na grandeada, cabeceou para trás. A bola sobrou, sobrou para o Bruno Henrique. Para o Bruno Henrique fazer o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Palmeiras. E para dar a vitória para o Palmeiras no jogo, Bruno Henrique! Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique de novo, ele depois de fazer um golaço de falta. Bruno Henrique deu a emoção maior do futebol e essa é a emoção, Bruno Henrique, que você proporciona torcer no verdão. Palmeiras na frente de novo, Palmeiras na frente de novo, no minuto, no segundo final de jogo. Olhei para o cronômetro, estávamos com 48 e 50. Bruno Henrique para fazer Palmeiras, Palmeiras 3, 2 para o Galo. Com a emoção maior do futebol e essa é a emoção, Bruno Henrique, que você proporciona torcida do verdão. E o Deverson, participação importantíssima do lance. E aí vim, o detalhe do gol é teu! E o Roger Machado, que vinha sendo xingado de burro.